Olá a todos, hoje faremos uma pequena revisão sobre o sistema digestório. Importante mencionar que a digestão começa com a seleção e a introdução dos alimentos à boca, onde durante o processo de mastigação, esse alimento então é convertido em um bolo alimentar. Fica importante então mencionar que antes, ou todo o alimento que é ingerido, de uma maneira geral, ele é distribuído em três elementos básicos, que são chamados de carboidratos, proteínas e gordura. Durante o processo digestório, onde o início se dá na mastigação, esses alimentos são então separados, são degradados através de enzimas, já pelo processo de mastigação, pela liberação de enzimas salivares. Essas enzimas vão se juntar então, ou organizar esse bolo alimentar, que vai para o estômago. No movimentação de chegada no estômago, esse bolo alimentar então, ele é misturado e organizado com outras enzimas que vão separando os alimentos, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, de uma maneira que a absorção pelo intestino seja feita de uma maneira adequada e mais simples. Durante o processo digestório, fica importante mencionar que dois movimentos ocorrem, o movimento peristáltico e o movimento de mistura. O movimento peristáltico se caracteriza pela movimentação do bolo alimentar pelos mais diversos órgãos digestórios, enquanto que o movimento de mistura se caracteriza pela chegada do bolo alimentar em um determinado órgão e a sua movimentação interna desse órgão, por exemplo, o estômago. Como foi mencionado anteriormente, os alimentos são constituídos por carboidratos, proteínas e gordura. Vamos agora então iniciar o processo ou comentar sobre o processo de digestão do carboidrato. Enzimas então como a petialina e a amilase são liberadas para separação e degradação dos carboidratos. Esses carboidratos então vão sendo reduzidos até a forma de glicose, chegando então nas paredes intestinais, sendo absorvido essa glicose pela parede intestinal, que por sua vez, essa glicose entra na corrente sanguínea, aumentando a concentração de glicose na corrente sanguínea, fazendo com que a insulina seja liberada para a absorção desse carboidrato. Uma parte substancial dos nossos alimentos são compostos por gordura. Essas gorduras então, elas são absorvidas pelo nosso organismo de uma maneira bastante simplificada. A lipálise pancreática e os sais biliares são responsáveis então por degradar essa gordura, que na sua grande maioria está no formato de triglicerídeos, ou seja, um glicerol associado a três ácidos graxos. Esses ácidos graxos, por sua vez, então, são absorvidos pelo organismo e transportados na corrente sanguínea. Uma outra forma de gordura que pode ser absorvida pelo nosso organismo são conhecidos como quilomícolos. Os quilomícolos, por sua vez, através da absorção intestinal, entram pelo sistema porta na circulação, indo diretamente, ou na sua grande maioria, para o fígado. Os quilomícolos chegando ao fígado, eles são metabolizados formando estruturas conhecidas como colesterol ou fosfolípides. Esses colesterais ou fosfolípides, na sua grande maioria então, alguns deles, ou o colesterol, será convertido na sua grande maioria em hormônios. E os fosfolípides, por sua vez, vão ajudar a estruturação das membranas celulares. O terceiro elemento, que são as proteínas, elas são digeridas, de uma certa maneira, por diversas enzimas. Entre elas, destacamos a tripicina e a pepsina. Ambas fazem com que a grande quantidade de aminoácidos associados na estrutura proteica seja degradado em estruturas menores. Esses aminoácidos, então, serão absorvidos pelo sistema digestório e, de uma certa maneira, levado até o fígado, aonde alguns metabolismo vão ocorrer para a utilização desses aminoácidos. Além disso, fica importante mencionar que os túbulos digestórios também são importantes captadores de minerais, como sódio, potássio, cálcio, ferro, entre outros. De uma maneira geral, diversos órgãos do corpo são responsáveis por liberações de enzimas ou substâncias responsáveis pela digestão. Dentre essas secreções, podemos destacar a secreção salivar, a gástrica, pancreática, hepática e intestinal. De uma certa maneira, todo o alimento que consumimos, passando pelo trato digestório, ele tentará, o organismo tentará absorver o máximo possível desses nutrientes. Contudo, nem todos os nutrientes são absorvidos no nosso alimento. Girando, então, no processo final do sistema digestório, o que nós chamamos de bolo fecal. Encerramos, assim, o nosso resumo sobre o sistema digestivo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto